Gente, começando mais uma missão. Eu tenho a sua primeira missão. Boa sorte. Missão principal. Resgatar Laroche. Vamos lá. Sai daqui do robozinho. Vamos pra cá. Descer aqui. Gente, na base tem 12 colecionáveis. Eu peguei 3. Mas tem 12. Em cada andar. Eu vou pegar todos. Em cada andar. Se consegue 13. 12. Eu não peguei no vídeo passado. Porque eu não sabia onde eu estava. Eu ainda perdi. Um tempo bom. Ficando procurando colecionável. Mas já vi já vocês que tem 12. E nessa fase. Nessa missão eu peguei o primeiro já. Ah, oi. Então eu vou decidir que não é estranho. Não é estranho. Não é estranho. Não é estranho. Sim. Ah, sim. Ah, oi. Eu pensei que vocês precisam precisar de alguma música para manter vocês sãs. Para manter vocês pensando em casa. Então, tem uma playlist para mim. Para ter essa mensagem. Espero que... Eu estou aqui gente. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Um. Um... Um. 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 Bem, isso não parece bem. É melhor seguir o caminho. Coronas, isso é Peyton. Você ainda me lê? Peyton, Coronas Actual. Copy you loud and clear. Qual o signo de La Roche? Bem, eu encontrei o rig, back em... Vamos ver... White Canyon Junction? Parece bem fechado. Mas não tem trace do seu próprio. Obrigado pela notificação. Só continue olhando. Eu sei que ele está em algum lugar. Radek, out. Saindo aqui da mecanatriz... Hello? 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 La Roche! La Roche! Você está aqui? Você está aqui? Over here! Eu tenho essa roca da sua raiva e pronto para descer. Aí uma chave está na terra e toda a minha caixa está na sua trama. Você viu o que ele fez com ela? Nada que não pode ser fixado. Você é feliz que você saiu com todas as suas limpas. Ah, mantenha sua perspectiva para você, Rookie. Lançar alguns monstros gigantes de sua própria, e então me fala de sorte. Certo, acho que estamos bem. Monstros... Alguém. Primeiro, nós sobrevivemos. E aí, nós sobrevivemos. E aí, nós sobrevivemos. Foi um francês. Ele está em um depo de Watkins Pass. Já estamos na próxima missão. Mas eu vou começar da próxima área. Vamos continuando aqui. Vamos terminar essa área. Vamos pegar aqui o registro de texto. Correndo. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo.